Metade dos bebês nascidos no século XXI viverão mais de 100 anos. A cada dia, a expectativa de vida no Brasil cresce 5 horas. Graças aos avanços da ciência, vamos envelhecer com muito mais saúde do que em qualquer outra época do mundo. Bem-vindos, Laerte, Bob, muito obrigada aqui pela presença. Eu queria que o público pudesse saber um pouco do encontro de vocês. Quer dizer, não é que vocês estão se conhecendo hoje aqui nesse podcast. Eu gostaria que vocês contassem um pouco desse encontro que tem... Quanto tempo, Bob, que vocês estiveram juntos? Uns 40 anos? Olha, a minha filha está com 33. Ela era amiga da Isabel, então, da minha filha menor. 35, 38, 28. Acho que a gente se conhece mais ou menos da idade da minha filha. Não, é uns 5 anos quando elas estavam na escola. Mas eu sabia que o Bob era Bob. Ah, é? Ele já era Bob da casa? Sim, é uma marca famosa. Tinha um negócio na Avenida Santo Amaro, marcas famosas. Marcas famosas, Bob. Ali vendia carro, não é? Exato. Agora, vocês presenciaram, viveram intensamente esse Brasil desses 40 anos e tudo mais. até tomando como base aqui a referência de idade dos filhos, os acontecimentos no país, redemocratização, etc. Como é que vocês observam hoje o envelhecimento do nosso país? A sensação que eu tenho não é de um país que está envelhecendo. É de um país que está meio perdendo compostura. A ideia de um país envelhecendo te faz pensar assim na Áustria, não sei, as coisas desse tipo, né? Noviça rebelde. Mas o Brasil está virando um país com gente girando como num furacão, assim, sabe? E eu não consigo ver como é um país envelhecendo, principalmente porque a ideia de envelhecer que eu tenho é assim, assentamento, maturidade, ponderação, as coisas dessas. Você vê coisas boas no envelhecimento, pelo que você está dizendo? Eu via, antes de ficar velha. A ideia de envelhecimento que eu tinha quando eu não era tão velha é diferente. Agora, já habitando essa região, eu vejo outras dinâmicas, assim, mas o país não é exatamente um cenário de algum lugar que está envelhecendo, mas é de um lugar que está envelhecendo. Porque muito se diz assim, ah, o Brasil ainda as pessoas se comportam desse jeito porque não viveu uma guerra, porque é um país muito jovem. Como é que você encara esse tipo de passagem de tempo mesmo de um coletivo, assim? A ideia do Brasil era sempre essa coisa de felicidade, de harmonia, de democracia racial, quer dizer, uma ideia que também não correspondia à realidade, mas como ideia. E aí o que aconteceu nesse nosso envelhecimento? Nós acompanhamos, porque estamos vivos, quer dizer, tem essa possibilidade de você ir acompanhando. Testemunhar, né? De você olhar o que está acontecendo. Então, acompanhando e realmente vimos que o Brasil, eu acho que piorou. Onde é que você se percebeu, velho? Os 70 são os novos 60. Quando eu fiz 70 anos, foi assim, um certo baque. Eu percebi que eu tinha entrado numa outra região, mas tem a ver também com a pandemia, tem a ver também com o clima geral que está se vivendo e que coincidiu para mim fazer 70 anos. Eu fiz 70 anos em 21, e que era o ano... Foi o ano que eu peguei Covid, fui internado, etc. É verdade, eu vi isso. Pois é. Eu lembro disso. Então, essas coisas todas vieram para o mesmo escaninho, assim. Ficar velha, ficar doente, ficar frágil, pandemia, afastamento de geral. De pessoas. Então, sabe, tem essas coisas. Eu já não sou muito boa para análises. As minhas análises são, em geral, meio equivocadas e meio imprecisas, assim. Mas não é nossa função também, né? Ah, sei lá. Me pagam para fazer charge. Eu devia ter uma capacidade analítica, assim, apurada. Ou enfiar a agulha no ponto certo. Tudo a olho com essa agulha. A charge envelhece? Charge? É. Sim. Charge é uma das coisas que mais envelhece. Ela, no dia seguinte, já está datada, né? A charge tem esse problema, porque ela equivale a uma coluna de opinião, mas ela não tem o cenário analítico que uma coluna de opinião costuma ter. Ela é uma porrada, ela tem que ser uma porrada, ela tem que ser uma coisa sumária. Tem que ser cruel, né? Cruel, sumária e injusta. E do teu ponto de vista, eu quero só retomar aquela outra pergunta que eu fiz para a Lerte. E aí a gente segue aqui. Bob, que momento você sentiu que você estava envelhecendo? Quando eu olho a minha idade, eu falo assim, bom, eu tenho 68. Quando eu olho a minha idade, eu falo assim, bom, daqui a dois anos eu vou ter 70. É. E 70, eu acho que é um marco mesmo de você falar assim, bom, e agora? Como é que vai ser, né? Mas, olhando para trás, meu pai morreu com 56 anos, já era fisicamente mais velho do que eu sou. Quer dizer, não que eu esteja me gabando da minha forma física, mas eu percebia no meu pai, ou pelo menos para mim, enquanto menino, meu pai já me parecia muito velho com 56 anos nos anos 70. Engraçado, né, essa relação que a gente vai tendo com a... Mas, sei lá, eu não penso muito nisso, não. Vou indo, vou ao sabor dos acontecimentos. Mas... Toda hora eu falo isso. Ah, não, a pessoa fala assim, ah, isso aqui está meio, está meio, falei, meio Bob, quer dizer, meio velho. Eu sempre uso isso como, uso o meu nome como adjetivo de velhice. Mas é uma brincadeira, uma blague e tal. Mas não fico muito... Percebo, óbvio, sinais físicos, mesmo no trabalho, mesmo essa coisa que hoje se discute do etarismo. Qual que é a palavra que vocês acham que... É velho mesmo, velho, envelhecer. Eu fiz um trabalho com umas meninas gordas, que todo mundo trata gorda com eufemismo de gordinha, não sei o que, elas falam, não, é gorda mesmo. É gorda para valer, entendeu? E também de um movimento de afirmação da gordura ou de ser gorda. Então, mesma coisa. Então, isso vocês sentem que está mudando, quer dizer, o alerte está com o cabelo branco, você está dizendo, não, a menina falou que é gorda, gorda mesmo, velho é velho mesmo, quer dizer, isso está mudando, quer dizer, aquela fuga da tarde da pessoa mais velha, isso está todo mundo um pouco mais confortável ou ainda a gente não chegou lá? Eu acho que tem uma censura disso, assim, a pessoa não pode mais falar isso, ninguém mais pode chegar para você e falar, ô, seu velho, na cara, assim, não pode falar, né? Depende de quem também, né? É, de que jeito, né? Eu acho... Mas eu tenho sentido isso, tem uma... mudou a terminologia, né? Eu acho que velho está bom. Porque esses eufemismos de terceira idade, melhor idade, não sei qual idade, assim, não são convincentes e soam uma coisa meio condescendente, meio engabeladora, assim, sabe? Não, você não é velho, nós estamos na terceira idade, na melhor idade. Agora, a passagem do tempo tem, traz vantagens, traz... Você, por exemplo, Lércio, foi uma coisa que a gente tem que falar aqui desse teu momento de vida, porque tem a ver com o conteúdo desse podcast, que é a sua... Quando você assume a sua sexualidade aos 58 anos e não aos 20, aos 30. Quer dizer, a passagem do tempo te ajudou, te deu um... O que foi um momento de reflexão? Como é que foi isso? Aí eu achei que não tinha sentido mais ficar escondendo, sabe? Porque eu passei trinta e tantos anos jogando essa parte toda de sexualidade para baixo do tapete, para o fundo da gaveta, para tudo quanto é lugar, assim. Então, chegou uma hora que eu achei que, sabe, vários relacionamentos já indo para o vinagre por causa disso, sabe? Por causa de bloqueio, de você transformar a sua vida em uma espécie de grande teatro, assim. Então, teatro no mau sentido. Então, eu achei que não tinha mais por que ficar com esse tipo de atitude e resolvi me aceitar de outra forma. Daí foi essa loucura. E nesses outros tempos, assim, você sente que, daquela época para cá, alguns preconceitos desapareceram ou alguns persistem? Apesar da passagem do tempo, a sociedade um pouco mais flexível e tudo mais? Bom, essa é uma característica do Brasil. O Brasil é ambíguo mesmo. É uma sociedade que funciona de uma maneira ambígua, para não dizer esquizofrênica. porque São Paulo e o Brasil têm grandes paradas de orgulho LGBTQIA. É, a maior. Mas, ao mesmo tempo, também têm números estarrecedores, do ponto de vista de ataques a pessoas LGBT, principalmente ter mortes. A média de idade qual é, hoje? A média de idade de um transgênero, qual é a média, a expectativa de vida? Ah, bom, a expectativa de vida é 35, acho que menos de 40 ainda. Nossa, você está aos 70 aí. Quer dizer, você é uma exceção. Sim, mas eu sou branca, eu sou classe média, eu sou artista, eu sou jornalista, eu sou de uma camada social no Brasil que está, de certa forma, a salvo de toda essa barbárie. Eu não sou que nem o Tiago, de 13 anos, que foi assassinado ali na porta de casa, sabe? Uma coisa, o que está acontecendo no Brasil, nas periferias, nas favelas, é assustador e é muito chocante. Então, isso tudo compõe uma média, uma média de expectativa de vida no Brasil, que, se você esquece essas diferenças, essas desigualdades todas, fica um negócio estranho, meio louco. A média de vida de travestis é 35 anos. Ah, mas a Laércio está com 72. Então, o que é? A média que está errada? Não, é tudo verdade. Quer dizer, essa expectativa é dependendo do teu extrato social, é isso que você está dizendo. Sim, é o problema das médias. O Franco Montoro falava isso, o problema da média é isso. Você fala que a pessoa está com... Se você pega uma pessoa que está com a cabeça no forno e os pés na geladeira, ela está morrendo, mas a média do corpo de temperatura, do corpo dela, está boa. Eu gostaria de trazer agora aqui a internet para a nossa conversa, que vai permear um pouco por esse assunto da Laércio, porque tem muito a ver com a questão comportamental da sociedade, mas eu queria um pouco trazer a internet como um veículo de comunicação que ele atravessa aí a fotografia, a charge e tudo mais. Como que tem sido isso no teu trabalho diário, Bob? E eu gostaria depois de ouvir também a Laércio, porque você tem aí um outro canal de comunicação. Tem as memes, por exemplo. Você primeiro... São dois aspectos. Um, a fotografia nunca foi tão disseminada como é hoje em dia. Nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de hoje. Mas também nunca houve... A quantidade traz qualidade. Então, tem muita gente fazendo coisa boa e que tem um canal de expressão que, antes, para você ter, eram cinco ou seis que tinham exatamente nos estratos sociais onde era possível. Você era branco, classe média... Tinha que ter um equipamentozinho. Exatamente. Então, isso melhorou muito. Nesse sentido, melhorou muito. Hoje, todo mundo fotografa. Pouca gente é fotógrafo porque é como um escritor. É como um... Todo mundo desenha. Mas quem, para você ser alguém que tem alguma coisa para dizer, você precisa ter alguma coisa para dizer. Você precisa ter repertório, você precisa ter técnica, você precisa ter estilo, você precisa ter um pacto com a sua audiência. Então, eu acho que o fotógrafo precisa dos mesmos elementos que outros... Para você ser um fotógrafo, você precisa mais ou menos a mesma coisa que um escritor precisa. E a questão geracional, isso influencia, pesa a favor? Como que é? Sim e não. Por um lado, eu sou um clássico, todo mundo me respeita. Ah, um clássico? É. Tem uma... Clássico é bom. Tem uma respeitabilidade por causa da carreira, da trajetória. Por outro, exatamente por esse fato, as pessoas falam, não, não, mas a gente precisa de uma coisa nova, precisa modernizar, precisa de uma coisa... Mas isso sempre existiu, isso não é um fenômeno de agora, isso é um fenômeno da vida. Quando eu era jovem, de uma sem querer, eu empurrei os velhos para fora do mercado, sem querer, sem fazer disso a minha bandeira. E os velhos que você está falando... Eram as gerações que estavam estabelecidas. Que idade tinham esses velhos? Ah, cinquenta e pouco, sessenta, não sei quanto. Mas a história não está se repetindo, pelo menos com você, não é? Não, nesse sentido, porque eu continuo... Inclusive, por conta da mídia social, hoje eu tenho, sei lá, nos anos 90, saíam 90 páginas por mês minhas em revistas de moda e coisa. Eu não tinha a penetração que eu tenho hoje. Não tinha o alcance que eu tenho hoje. Então, assim, tem aí... O tempo trouxe também essa ambiguidade, digamos assim. Ao mesmo tempo que você tem mais penetração, você também tem menos demandas, enfim. Mas eu sou mais dono do meu trabalho do que eu era antes. Mas você tem a tecnologia, essa tecnologia digital de distribuição como aliada? Sim, sim, sem dúvida. Porque tem gente que se recolhe, não é? É, principalmente na passagem, teve muita gente que ficou muito ofendida com o advento da coisa digital. É, porque você, de uma certa forma, você tirou um pouco a coisa... Aquele glamour, não é? Exatamente, o privilégio. Eu acho que mexeu muito na questão do privilégio, que era para poucos, que era só eu que sabia. Eu detenho essa técnica, então eu posso fazer... Hoje, a técnica fotográfica está a muito alcance de todo mundo. Inclusive de inteligência artificial. Exatamente. Então, isso também é ofensivo, a inteligência artificial. Eu vejo as pessoas ficarem... Você pode falar assim, mas o que importa é o olhar. Mas a inteligência põe até um olhar sobre as coisas. Ela também olha. Ela também olha. Mas acho que sempre vai ter que ter alguém... Eu sou bem otimista com esse tipo de coisa, porque eu já vivi essa passagem e não foi tão avassaladora, entendeu? Eu acho que sempre vai ter que precisar ter alguém atrás de alguma coisa que está sendo feita. Seja lá uma câmera fotográfica, seja lá o que o aparelho for uma mola. Atrás dessa mola precisa ter alguém para dizer, ou para falar, ou para se expressar, ou para... É. No cartoon, você acha que é assim também, na charge? Tem duas coisas. Uma é a técnica de produção de peças como cartoons, histórias em quadrinhos. Isso, sim, foi revolucionário para mim. Foi uma grande mudança na minha carreira. Da época em que fazíamos revistas como a Circo, por exemplo, que era tudo no braço, tudo no portfólio físico mesmo. Você pegava punhas artes debaixo de uma pasta e saía mostrando para as pessoas. Então, a mudança representada por tecnologias digitais, de você poder produzir, representou tanto uma mudança de cenário, de trabalho. A gente saiu das redações por causa disso. O computador é que possibilitou que a gente pudesse mandar de casa as coisas. O FAC já possibilitava. E compartilhar. Você vai dizer, vou compartilhar com um grupo para, ao mesmo tempo, você põe lá... Uma velocidade incrível e tudo. E a quantidade de possibilidades com cor e tudo. A outra coisa é as redes sociais. É o tipo de vínculo e de conexão que se estabeleceu socialmente com as redes sociais. É diferente de você falar da tecnologia digital. Porque a rede social introduziu nessa coisa toda uma quantidade enorme de pessoas que podem produzir. Podem produzir memes, podem produzir desenhos, podem se lançar através de mídia social. Não vejo o meme como um concorrente, vamos dizer assim. Não, não vejo como concorrente, não vejo como matéria-prima. Matéria-prima. Mas a matéria-prima é a sociedade, onde você suga. Uma vez eu usei um meme, eu não sei se você lembra do meme, que é o Tintin e o Capitão Haddock, com o Milu tomando uma cerveja, e o Capitão Haddock fala, que semana, hein? E o Tintin fala, Capitão, hoje é quarta-feira. Isso virou um meme, que toda quarta-feira era publicado. E eu usei isso para mexer com o Bolsonaro, claro. Poxa, que ano, hein, Capitão? Ainda é a gosto. Você já perdeu o trabalho por causa disso? Fala assim, não, o Laerte já está meio... Vamos buscar aqui uma outra pessoa. Você já sacou isso, sentiu no ar, uma coisa que você teria sido rejeitada pela sua idade? Por idade, não. Mas quando eu fiz aquele movimento de abandonar um tipo de humor e com personagens e tal e tudo, eu perdi. Dois jornais, pelo menos, pararam de comprar minha tira. Mas explica melhor por que você identificou o que ali. Porque não tinha mais o humor que eles esperavam. Eles olhavam aquilo e não tinha uma piada ali. Eu estava fazendo um trabalho mais aleatório, mais poético, mais sei lá o quê. Não tinha uma comicidade, é isso? Não tinha comicidade, exatamente. O Quaquaquá, não tinha. Aí o pessoal... Não, foi isso que compramos. Depois, com a questão da transgeneridade, eles compraram de volta. Bom, a transgeneridade, então... Sim, foi bom. Foi muito bom. Bom para os negócios, é isso? Bom para os negócios. E para você, Bob, como é que você... Olha, eu estou... Você pensa em alguma coisa para você. Eu acho que, assim, tenho... Às vezes, eu penso que estou surfando uma marolinha, estou chegando na praia, assim. Aí vem uma onda, me joga para cima de novo. Mas eu acho que vou vivendo esses... Deixa a vida me levar, assim. Meio... Eu não tenho vontade de parar, não. Mas a minha profissão é muito física, né? Você tem que andar, carregar equipamento, carregar câmera, estar aqui, estar acolá. Então, tem esse lado que o impedimento físico já terminaria a minha carreira, esta de fotógrafo, né? Mas tem o meu legado, tem as reconexões que eu faço com o meu trabalho, as publicações, tudo isso vai continuar. E eu vou querer continuar. Eu tenho amigos que pararam de trabalhar, já se aposentaram, e uns ficaram muito deprimidos, outros ficaram doentes. Então, assim, eu acho que o trabalho é uma... é uma fonte de vida, de vitalidade muito grande, né? E esse trabalho meu, ele é público, né? Ele é... Além de ser público, de ser publicado, ele é público de encontros, de... E esse fluxo, né? Do que você coloca para esse público, para o público, e tem coisas que vêm de volta... Não, e mesmo os encontros, mesmo, assim... Aqui tem uma equipe enorme, mas o meu trabalho também é sempre com muita gente, sempre... Então, isso tudo é muito rico, eu acho. Essa parte do nosso trabalho, eu acho que não é cansativa. É, exato. Tem uma parte que é carregar o equipamento, fazer shows, no caso de músicos, fazer shows para o Brasil inteiro, tudo isso é cansativo, mas a ideia de se expressar... O momento de show, né? Com a foto, com a música, com o desenho, ela é mais ou menos eterna, né? Sei lá. Gerir um negócio é chato, porque no fim você tem um negócio, né? Isso eu acho chato. É. Você tem que fazer a gestão de... E hoje tem muita regra, muita fórmula, muito jeito. Se você não fizer isso desse jeito, se você não tiver inserido dessa forma... Então, isso eu acho chato. O Derzo parou de desenhar as histórias do Asterix, mas parou de desenhar como ele desenhava, fazer arte final até a centésima, não sei quantésima, ele contratou uma equipe, então ele fazia um lápis, fazia roteiro, não sei o quê, e passava. Mas ele não deixou de fazer o que ele fazia, porque aquilo é a alma dele. Agora, essa revista aqui, Bob, que traz aqui vários trabalhos do Angeli, do Gê, não sei o quê, tem uma parte que é do Laerte, que traz uma história que é fantástica, que é um sujeito que recebe um convite anônimo para ir a uma festa, e essa festa tem fadas e bruxas. As fadinhas, umas chatinhas, porque uma toca violão, blém, 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 não sei o quê, e as bruxas mandando brasa e tal. São mulheres, são todas nuas, todas peladas. Todas peladas. As fadas são branquinhas, e as bruxas são negras, a figura delas é negra. Isso, exato. As fadas têm asinhas de libélula, e as bruxas não têm asa. Sei lá, imaginei umas tribos assim de... As fadas prometem, mas não entregam. Começam a ter uma sedução ali, mas nada acontece. As bruxas entregam, mas é rápido. Se você se distrair, não está mais. O teu trabalho, por tudo que você fala, e o que a gente sabe, ele é inspirado no comportamento da sociedade, nas coisas que rolam e tudo mais. E o Bob é muito voltado para a moda, enfim, outros ensaios, os livros. Mas a rua, ela é uma fonte de informação para você? Sim. Em algum momento? Na verdade, eu transito por muitas vertentes da fotografia, e advogo esse direito desse trânsito. Então, eu bebo, assim, eu não seria o fotógrafo que estou sendo naquele minuto se não fosse todos os outros que estão me habitando. Então, assim, a rua... Eu fiz um trabalho de rua enorme, de pessoas atravessando a rua. Eu entendo que você não está na literalidade da rua, mas, dizendo, para poder explicar melhor isso, são as pessoas atravessando a rua pelo mundo inteiro. Eu fiz um minuto antes do farol. E aí você tem uma crônica de comportamento, de moda, de arquitetura, de clima, de um período da nossa história que vai ficar, entendeu? Então, este fotógrafo que fez isso está alimentando esses outros todos que eu estou olhando a rua, olhando as pessoas, olhando o país, o momento, entendeu? Tudo isso é... Eu fiz um trabalho para a Folha o ano passado, que era um caderno sobre democracia, sobre a democracia, um caderno de 16 páginas, que a gente lançou um dia antes da eleição, que, assim, é da minha vivência política. Eu estudei ciências sociais, é da formação da minha família. Meu pai me deu uma formação humanista, era de esquerda. Então, eu estou sempre... Às vezes, o meu trabalho tem essa coisa cosmética, tem essa coisa vinculada a um mundo artificial. Mas eu, como cidadão, me sinto... Até eu fiz uma exposição à Laerte, aquela das apreensões, que você namorava a Tuca, na época, não era? Exato. Que era a produtora do Centro Cultural Maria Antônia, que produziu a minha esposa. Ah, no Maria Antônia. É. Que são coisas que são da rua, de observação, de ler jornal. Assim, eu acho que não dá para você ser nada se você não tiver essa experiência fora daquilo que você faz. O que você faz já é uma síntese desse repertório todo, dessa vivência, desses encontros. Você só pode fazer aquilo porque você é isso. Parece discurso de autoajuda, mas é verdade. Você ia dizer, Laerte? Eu ia dizer que o modo como a realidade está presente no trabalho de artistas é muito variado e é muito difícil você estabelecer critérios que possam funcionar para todos, sabe? Como é que vocês trabalham com pessoas mais jovens? Ou não trabalham? Enfim, como que é essa... Essa é a parte difícil. Você tem um trabalho mais isolado, não é? Pois é. Eu encontro pouco. No meu trabalho tem mais gente. É. Eu tenho contato através de rede social, internet, WhatsApp, essas coisas todas. E conheço bastante gente. Também por causa do meu filho, o Rafael, que é da área de ilustração e quadrinhos. E ele também tem o circuito dele. Então, eu acabo conhecendo, fazendo essas conexões. Absurdamente. Eu, as minhas assistentes são bem jovens. E tenho minhas filhas também, que são uma fonte de novidades. É. Imagina. E também de guias para mim. Pai, pô, você é louco. Ai, os filhos falam isso. Não pisa na bola desse jeito. Olha o que você falou. Que loucura. Que é uma ideia? É um jeito de falar? Não, também é uma coisa da geração, da idade. Você ainda não... As coisas estão em movimento e você não está vendo aquilo, entendeu? Então, quando ela surge, você já comeu essa bola. Então... Mas é uma patrulha também, né? Ficar circulando. É, mas é de fato também, né? Não dá para você ser... A pessoa que falava o que falava cinco anos atrás não pode falar hoje em dia. Você fala uma coisa que está no seu vocabulário, que era normal, era normalizado. E é horrível. Pisou na bola. Pisou na bola. É horrível. Você se viu muito machista lá atrás? Uma parte do meu trabalho expressa justamente esse tipo de coisas que hoje eu procuro ser crítica com essas coisas todas. Machismos, homofobias, essas fobias todas fizeram parte do meu trabalho também. Quando eu estava trabalhando com o Glauco e Angelico, a gente fazia os três amigos. Quando eu fazia Piratas do Tietê, eu usava uma dinâmica para produzir os roteiros que hoje eu não uso mais. Os tempos são outros mesmo. E você sente que os tempos são outros, você disse. Mas o que sinaliza você se comportar de uma maneira diferente? Quando eu passei a vivenciar a travestilidade, ficou outra coisa. Eu passei a ver aquela vivência de dentro. Então, a minha representação de travestis dentro de histórias e dentro de cartuns e não sei o que passou a ser outra. Entendi. Como você se sente mais confortável ser chamada de travesti, de transgênero? Atualmente. Qual seria a nomenclatura melhor? Travesti é uma boa. É uma boa? Trans, pois é. Como é que você se reconhece, Lépte? Porque todas essas nomenclaturas podem dar margem a conversas meio exaustivas. Você é mulher? Eu falo, bom, mulher, 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 assim. Eu sou. Mas daí, então, vamos discutir o que é a mulher. Então, mulher biológica, cis, trans. Travesti já é uma palavra que é um conceito que exprime bem o que está se passando. Não é uma pessoa que tenha feito uma transformação no seu organismo de forma a poder ser fotografada com uma mulher. Com uma mulher, assim. Mas é uma mulher. É uma pessoa que se identifica com uma mulher. Você, quando fotografou a Hértico... Como eu te disse aqui no começo, em off, o retrato é um encontro que obedece à natureza dos encontros. Eu cheguei lá, assim, obviamente com preconcepções, porque elas existem, né? Independente de você não querer tê-las. E você chega diante de um ser, de uma pessoa, e ali se dá o que é possível se dar, entendeu? Então, a minha observação, a postura dela, o que eu queria... Quer dizer, tem um campo de força sobre o set fotográfico. Tem muitos desejos, né? Como assim? É, o desejo dela de se projetar através da minha câmera, do meu olhar, o meu... O que tinha um pedido, tinha uma revista por trás, o que o editor da revista queria, o que a revista queria, o que eu quero através... É uma equação, né? É uma equação, é um campo de força que ali você vai... É nessa tensão, nessa fricção desses desejos todos é que sai o retrato. O retrato, ele se dá assim, é um milagre que se dá nessa fricção entre todos esses campos aí. Agora, como que é envelhecer num corpo trans? É uma coisa que você pensa... Eu estou achando chato. Você foi. Essa história acho que vale até para isso que a gente está falando aqui. Você foi num cirurgião plástico, é uma história que a Lárcia já contou algumas vezes. Eu considerei botar um implante de seios e depois eu desisti. Um amigo meu, que morreu, o João Nery, ele falou... Não faça isso. Ele tinha meia idade também. Ele falou, é pesado, pode ser uma cirurgia simples comparando com o universo das cirurgias. Mas a gente está com sessenta e tanto, sabe? Isso não é uma coisa muito simples. E eu falei, bom, então tá. Eu acho que eu convivo com os meus peitinhos. Você chegou a conversar com o cirurgião e você queria uns seios diferentes, eu acho. Não era? Mais para a tua idade, que compatibilizasse? É isso? Eu queria fazer um implante de seio caído já. E ele falou, não, aqui não temos. Só temos esses empinados. Exatamente, os empinados. Mas eu considerei e aí desconsiderei. Foi isso. Não foi grande drama, não. Os problemas que eu estou enfrentando são os problemas de um organismo masculino também, próstata, sabe? Essas coisas todas que eu tenho. Eu vou lá. Essa é uma questão. Você começa a ter problemas masculinos, exatamente. Não é um problema masculino, é um problema do organismo humano. Mas que tem... Pois é, tem próstata. Agora, muitas pessoas trans têm próstata também. Inclusive, que passaram por cirurgia de redesignação. Tem, mantém a próstata. E as próstata podem ter hiperplasia, podem ter tumor, podem tomar de coisas. E o afeto nessa faixa etária, nessa época da vida, como é que ficam os afetos? Bob, Laércio... O que estão rindo? Agora eu perdi a piada. O afeto está assim, um passando para o outro, Bob. Fala você, Bob. Que, para mim, esse tópico de afeto, ele envolve também uma questão que foi um problema para mim durante muitos anos e que envolveu vários relacionamentos de maneira negativa, que era o fato de eu ficar bloqueando coisas que, para mim, eram claras, ou deviam ser claras. E eu bloqueei, como eu disse, e isso foi muito ruim para os relacionamentos que eu tinha com as pessoas e com os meus filhos também, sabe? Então, o que eu estou vivendo hoje é caudatário dessa experiência, que é uma experiência negativa. Então, eu vivo um cenário difícil, assim, não é uma coisa muito tranquila, não. Mas, em que sentido? Explica melhor. A ideia de prazer é uma ideia distante para mim, é uma região longínqua. Eu não tenho uma velhice mergulhada no pesar, mas o prazer também não, sabe? Então, ter relacionamentos, ter encontros ou coisas assim são coisas que se dão de uma forma negociada para mim hoje. E você falou que, quando você, enfim, mudou a sua vida, fez a transição, tinham as pessoas próximas, a família, os amigos e tal. Você, hoje, você sente que você é uma pessoa melhor para esse grupo tão próximo? Eu acho que eu tenho condições de ser mais verdadeiro. E eles entendem isso? Eu sinto, sim. Eu sinto que as relações que eu tenho com essas pessoas que, de alguma forma, passaram por esse período difícil, tiveram que pagar o preço, está melhor. Quando eu fiz esse movimento de trans, eles já eram adultos todos, tudo criança grande. Agora, voltando ao mundo do trabalho, o Lerche falou um pouco sobre o envelhecimento do cartoon. Queria aprofundar um pouco com você, Bob, como que a fotografia envelhece? Eu acho que a fotografia está ligada já na sua essência a essa questão da memória. Ela já é, naquele momento que você fotografou, ele já não vai existir nunca mais. E, se ele for relevante, ele se eterniza, entendeu? Quer dizer, independente do fotógrafo até. Você acha que mudou muito o seu trabalho depois que você fez a transição? Não, não acho. Meu trabalho vinha vindo já num pique de mudança, mas por questões emocionais. Mas eu tinha chegado à conclusão de que trabalhar com personagens e fazer as piadas, com o mesmo roteiro sempre, de piada, busca daquele tipo, daquele formato de humor, eu achei que não estava me representando mais. Então, eu aboli tudo, todos os personagens que eu tinha. E também comecei a mudar o meu desenho segundo padrões meio aleatórios. Mas não tem a ver com a transição, não. Não tem a ver com outras mudanças, sei lá, morte do meu filho, por exemplo. Foi uma coisa que fiquei assim... O que eu estou fazendo no mundo? Imagina, é muito forte. Aí eu achei que se justificava fazer uma guinada mais radical, que era uma coisa que eu já vinha meio ensaiando antes. Vocês têm uma grande produção de trabalho, tanto cada um na sua área. E eu gostaria que vocês contassem um pouco como é que vocês organizam esses arquivos, cuidam desse material, que vai servir, vai ser genial para as próximas gerações poderem ter acesso, conhecimento, inspiração, enfim. Tudo de bom que, quando a gente cuida da memória, a gente ganha com isso. Como é que vocês cuidam desse material? Bom, eu cuido do jeito que eu... Como eu sou um pouco desorganizado, assim, eu acho que tem um... Agora que o meu acervo está sendo restaurado depois de uma inundação, os conservacionistas, o pessoal que cuida do acervo que veio para fazer isso profissionalmente, eles querem guardar aquilo, uma célula, para daqui a 100 anos alguém abrir e descobrir alguma coisa. Eu realmente não me preocupo muito com isso, não. Eu quero aqui e agora. Você não se preocupa como você vai ser lembrado lá na frente? Acho que naturalmente vai acontecer. Hoje em dia, então, com essas coisas que tem na internet, de vez em quando a Folha bota uma foto minha de página inteira, que eu nem sabia que eles tinham. Entendeu? Mas é com muita frequência, não é pouca frequência. Quer dizer, a memória... A memória hoje está meio... É de todos, assim, né? É, eles põem lá e põe meu nome, tudo certinho. Mas eu nem sabia... Esses dias usaram uma foto da Gal, que foi uma capa de disco que eu fiz para ela, que eu nem sabia que eles tinham essa foto. Da Gal, toda reticulada. Isso, isso, isso. Bonito. É. Eu fiz especialmente para uma capa de disco, A Pele do Futuro. E depois o pessoal da gravadora fez um trabalho de arte em cima dessa coisa, que eu nem gostei muito. Eu preferia a foto crua como estava. E eles tinham a foto crua. Eu não sei como é que eles tinham isso. E você, Lerte, como que você organiza toda essa produção tua de tantos anos, tanta coisa genial? A minha intenção era colocar isso num site com acesso aberto para as pessoas. Mas eu não estou conseguindo fazer esse site. O site foi feito para mim, está tudo bonitinho, mas eu não estou conseguindo organizar. Eu acho que eu vou ter que contratar alguém. Pois é. Eu, na verdade, consegui um financiamento para comprar. É caro, não é? É caríssimo. Porque é isso. A gente acaba tendo uma quantidade de dados e material para cuidar que supera a nossa capacidade mesmo. Agora, boa parte disso é digital mesmo. Quando começamos a produzir obras digitalizadas, usando as tecnologias digitais, acabou o original. O original de uma tira, para mim, é uma coisa rabiscada, com vermelho, que daí eu filtro o vermelho. Não é uma coisa para você botar na parede e falar veja que lindo esse original de quadrinhos aqui. Esses são tempos antigos. É, mudou isso. A questão da originalidade também é... O valor, não sei, muda. Sim, tem já muita gente que trabalha exclusivamente com meios digitais. Não usa mais papel. Mas a fotografia ainda, eu acho que ela se realiza mais, o auge de uma fotografia, na sua fruição mais plena, é impressa. É impressa? Eu acho que é impressa. Eu acho. Mas a sua beleza... Ou no livro, ou no jornal, ou numa revista, ou ela em si. Eu acho que o fato de estar impressa, essa fisicalidade... É o toque, você poder... Eu acho que a textura, o toque... Mas não tem mais o quartinho com luz vermelha... Não, mas tem impressões digitais. Não abra a porta! Tem impressões digitais que são feitas nessas máquinas digitais, que são um papel mesmo. Assim, quando eu faço algum tipo de exposição, alguma coisa assim, eu acho que é uma experiência muito diferente dessa experiência de você olhar na tela de um computador ou no celular. E não são... Como é que se diz? Quando uma não precisa da outra, não. São independentes? Não, são... Elas necessitam uma da outra. Ah, são siamesas ali? São siamesas, é. Agora, como que vocês... Não anulam a existência da outra. Agora, voltando de novo à vida do trabalho, como que é a moda ver o enxergo velho? Porque, por exemplo, lá no teu site tem vários ensaios, tem a Laerte, mas tem o Neymato Grosso. Você tem ali, você trabalha com essas pessoas, enfim, porque são ali as pessoas que você está fotografando. Você já pensou em fazer algum trabalho, alguma coisa que falasse sobre esse assunto, Bob? Não é um tema para mim, não é um assunto que eu vou fazer um trabalho. Eu acho chato, inclusive. Acho chato ter esse assunto assim. Ah, vamos fazer um trabalho sobre a velhice, pegar esses... E, citando de novo a minha amiga... É, mas tem uma beleza ali, por exemplo, quando você fotografa o Neymato Grosso, tem uma beleza lá. Sim, mas porque emana dele a beleza, entendeu? Não é um... Pode ter... É como diz a... Citando de novo a minha amiga Fernanda Yang, ela dizia assim, até foi uma polêmica, né, que ela falou num programa lá do Saia Justa, que ela disse que todo mundo é muito condescendente com velhinho, mas que tem muito velhinho que era um filho da puta quando era jovem e que continua filha da puta quando é velho. Então, o fato de ele ficar velho não dá a ele o direito, não dá essa complacência, esse... Então, é um pouco por aí, assim. Existe essa... São as pessoas para mim. São as pessoas que me interessam e esses encontros. Lártio, assim, o que eu acho que ficou faltando da tua parte, e, assim, você acha que a sua trajetória, a tua transição, você pode encorajar outras pessoas da tua faixa etária a fazerem o mesmo, saírem do armário e serem felizes aí? É, eu não gosto muito de encorajar ninguém a fazer coisas, porque essas escolhas são tão pessoais mesmo. Eu encorajaria as pessoas a considerar isso, sabe? Se nas suas vidas tiver um empata foda desse jeito assim, é melhor encarar, é melhor você resolver aquilo. E este foi mais um episódio do podcast Outros Tempos, uma ideia original da Orson Podcast com produção da Handmaker e da Lucha Libre Áudio. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.